Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bom dia a todos. Hoje, dia 2 de março de 2021, dia decisivo para a nossa medida provisória 1006. Desde o dia de ontem, nós estamos atualizando cada um de vocês que acompanha aqui o canal Mildon Dantunes. Volto a dizer, infelizmente eu não pude ir pessoalmente para que hoje pudéssemos estar lá em Brasília, assim como o Sandro e o Felipe, já estão por lá para tentarem acompanhar, lá de dentro da Câmara dos Deputados, a votação. A gente sabe que todo o trabalho que nós tivemos, infelizmente, de última hora ontem, na apresentação do relatório do Capitão Alberto Neto, fomos surpreendidos com várias e drásticas mudanças, retirando basicamente tudo aquilo pelo que lutamos o ano 2020 inteiro, pessoal. Suspensão dos consignados, o próprio 14º salário, entre tantas outras coisas, a margem social. E hoje o meu compromisso com você é tentar te manter informado, atualizado como sempre, sobre o andamento dessa 1006, porque nós estaremos hoje fazendo todo o trabalho de reivindicação para que as nossas pautas, as nossas emendas possam ser recolocadas dentro da medida provisória. A gente, nesse exato momento, está articulando várias situações e eu quero apresentar aqui para vocês, em conversa desde ontem com o Nery Júnior, que tem um conhecimento amplo e profundo lá de dentro do próprio Senado e da Câmara também. O Nery hoje traz o seu entendimento, colocando aí a sua fala através do que ele representa, seja a questão do próprio movimento Acordo, sociedade, que tem um peso muito importante por arregimentar várias confederações, confederações de nível nacional com suas associações, com suas federações. Então é um peso de muitos órgãos, muitas entidades voltadas a defender todo o direito do aposentado, do pensionista de um modo em geral. E aí a gente alcança, lógico, dessa forma, principalmente o servidor, o servidor, seja ele municipal, estadual ou federal. Eu quero trazer essa fala para que vocês entendam que nós ainda não nos demos e não nos daremos jamais por vencidos. Nosso trabalho se perpetua lutando e iremos lutar até que tudo possa acontecer de verdade. Hoje, 15 horas, estarei aqui no meu canal, transmitindo ou retransmitindo diretamente ao vivo e eu te convido para que você venha aqui para o canal com a gente, para a gente possa discutir, acompanhar, para que eu possa te explicar qual o momento atual do que está acontecendo ali, quando forem apresentados os destaques e todo o processo de apresentação da medida provisória e de defesa. Vamos observar qual será o direcionamento que o seu relator, o capitão Alberto Neto, dará naquele momento, porque ele vai ser o foco principal dessa medida provisória hoje lá no plenário da Câmara. Então, é importante que a gente acompanhe. E é mais importante ainda aquilo que você precisa fazer agora, ainda pela manhã. Nós ontem já orientávamos e continuaremos orientando. Você precisa entrar em contato com todas as lideranças. Nós já temos todo o apoio das grandes lideranças. A gente sabe que a pressão que o capitão Alberto Neto recebeu e está recebendo, de acordo com o que ele nos apresentou aqui, é do próprio governo. Ele é vice-líder do governo. Então, é o governo, através da equipe econômica, através do Paulo Guedes, que tem pressionado para que suspensão não aconteça e tantas outras coisas que são benéficas para vocês. A gente já cansou de provar aqui o quanto seria bom para o Brasil. A questão da suspensão que injetará 100 bilhões à economia, assim como o governo realmente quer que essa economia se movimenta, e está perdendo uma grande oportunidade por falta de conhecimento técnico, de interesse em mudar um pouco a situação da tua vida, que não teve absolutamente nenhum benefício palpável ao longo de 2020. E o governo agora perde mais uma grande oportunidade de fazer justiça. E é isso que eu quero trazer para vocês agora. O Nery Jr. tem uma fala muito especial. Ele gravou um vídeo agora de manhã, especialmente para mostrar qual é o ponto de vista dele, pelo conhecimento que ele tem e pela experiência profunda nesse meio político, diante de medidas provisórias tão importantes. Escuta agora a fala do Nery Jr. Continua, gente, compartilhando esse material. Agora estamos nas últimas horas decisivas para que todo o nosso trabalho possa realmente ter valido a pena, diante de tantas lutas no ano de 2020 e já agora em 2021. Fica atento, compartilha, deixa aqui o teu comentário. Se não está inscrito no canal, nos fortaleça. Isso é essencial para que a gente possa continuar trabalhando e trazendo os resultados pelos quais a gente tem ido para Brasília e tem estado aqui na frente das câmeras todos os dias para apresentar para vocês, tá bom? Faz isso agora nesse momento. E não esquece, 15 horas aqui no canal Milton Dantunes, se você tem um compromisso com a mudança através da votação da MP1006 ao vivo, diretamente de Brasília, gente. Um beijo no coração. Fica agora com o vídeo do Nery Jr. e continua compartilhando. Tchau, tchau. Olá, meus amigos. Aqui quem está falando é Nery Jr., diretor executivo da ANADIPES, que é a Associação Nacional dos Aposentados, Pessoas com Deficiência, Idosos, Pensionistas e Segurados da Previdência Social. O objetivo desse vídeo é para falar sobre a MP1006, que está ainda a votação nesta terça-feira, e que trata da questão da regularização da margem negativa, ampliando a margem para o aumento de endividamento dos aposentados e pensionistas, e que traz aí uma série de medidas que são mais retrocessos e mais dificuldades que eles vão colocar para a economia do país, na medida que vai elevar o endividamento dos idosos, dos aposentados e pensionistas. Nós estamos trabalhando já em articulação com os parlamentares, porque foram apresentadas emendas que foram rejeitadas pelo relator. Por exemplo, a suspensão dos empréstimos consignados por 120 dias, uma matéria que já foi aprovada no Senado Federal através do PL 1328, e que já poderia ser resolvido agora por conta da MP1006. Então, o relator não acatou essa emenda. O relator, por sua vez, ele poderia, evidentemente, ter dado uma atenção especial para a questão dos endividados. O que ele fez foi acatar uma emenda que eleva até 45% o endividamento, elevando a margem de consignação de 35% para 45%. Então, realmente, isso aí nós somos contra. Nós não vamos aceitar esse tipo de barbaridade que querem fazer com os aposentados, com os idosos. Nós defendemos a margem social, que é aquela proposta da emenda do deputado Ricardo Izar, que trata da margem social, que é aquilo que nós defendemos. É muito importante que vocês façam a mobilização nas redes sociais. Nós temos uma plataforma, www.nãopodemosaceitar.com.br. Nós não podemos aceitar, realmente, que se deixe de aproveitar essa oportunidade para resolver a questão da luta dos aposentados pela suspensão dos empréstimos consignados. Nós já vencemos no Senado e poderemos vencer na Câmara também. Então, o relator foi extremamente infeliz de não acatar as emendas em relação a esse tema. Foi por falta de coragem e não tem nada de estratégia. A questão, realmente, é falta de coragem. E agora, nós temos que dizer que os aposentados, diferentemente do relator, eles possuem coragem. E nós vamos à luta. Nós vamos lutar para resgatar a emenda que suspende os empréstimos consignados. E se o relator insistir em elevar o endividamento dos idosos, ele será derrotado no Senado. Porque nós vamos mobilizar as nossas estruturas que nós temos, as nossas entidades, os nossos senadores, que têm alinhamento com o MAS e vamos derrotar a MP 1006 no Senado. Então, fica aqui a nossa indignação, a nossa repulsa a isso que está sendo feito com os aposentados e dizer que os aposentados, eles precisam se organizar no sentido de resgatar as emendas referentes à suspensão dos empréstimos consignados. Acessem a plataforma www.nãopodemosaceitar.com.br Entrem em contato com os parlamentares, liguem, nós vamos colocar lá, tem os telefones, tem os e-mails, tem acesso às redes sociais dos parlamentares. A hora de fazer a mobilização é agora. E terá que ser feita através das redes sociais. E aqueles youtubers que têm compromisso realmente de fato com os aposentados que divulguem esse vídeo. Que divulguem porque esse vídeo ele vem na esteira da defesa dos interesses dos aposentados e pensionistas. E a gente espera que essa decisão seja revertida em plenário, que o bom senso prevaleça e que não se permita retrocessos em relação ao endividamento de pessoas idosas. O endividamento é altíssimo no Brasil e essa medida ela vem para piorar a situação já degradante que se encontra os aposentados. Porque ela vai afetar a economia na medida em que você reduz o poder de compra dessas famílias no médio e no longo prazo. Então fica aqui o meu pedido para que vocês acessem a plataforma, enviem e-mail aos parlamentares e agora é hora de realmente pegar esse vídeo e espalhar nos grupos da família e pedir para os amigos, para os familiares, para os netos, para os sobrinhos ajudarem nessa campanha em defesa dos aposentados e pensionistas. Nós não podemos aceitar www.nampodemosaceitar.com.br e vamos à luta. Vamos à luta porque ela é necessária. Ela é necessária, ela é importante e nós vamos fazer esse travamento dessa batalha também no Senado Federal. Nós vamos comunicar aos senadores, vamos oficializar e pedir para que rejeite essa matéria. Nós não vamos aceitar o aumento de endividamento dos aposentados. Então era isso. Eu quero dizer que com relação à questão da margem que está negativa, nós defendemos sim que haja uma mudança em relação a isso. Agora, elevar ao nível de endividamento de 45%, isso é inaceitável e terá consequências políticas para os parlamentares que defenderem isso. Primeiro porque eles vão ser derrotados no Senado. Podem até aprovar na Câmara, mas serão derrotados no Senado. Segundo, é imoral. Então, vamos lá, vamos à luta. Um abraço. um abraço. Um abraço. Um abraço.